Campos, ultimamente vejo alguns influencers comparando opções com especulação e jogos de azar. Fico confusa, porque eu estou tendo bons resultados com os meus estudos e trades. Jéssica, vamos lá. Associe a palavra influencer com imbecil. As duas palavras poderiam aparecer frequentemente na mesma frase. Influencer, imbecil. É óbvio que há exceções. Mas, de uma forma geral, é uma frase que estaria bem posicionada se você, no chute, você acertaria. Quase tudo que você vê como influencer aí é um beócio qualquer que simplesmente resolveu que ele era um expert no assunto. E ele simplesmente vai para a internet e despeja toda a sua imbecilidade no ouvido de um bando de gente. Como tem muita gente que é boa comunicadora, e isso é importante, o cara tem que ser bem comunicador, especialmente se o cara tiver uma aparência, o cara ou a mulher, uma cara bonita, um jeito bonito, ou um lifestyle especial, que é isso que as pessoas querem ver. E é um dos motivos pelos quais eu mesmo não estou aqui na tela. Eu não estou aqui na tela. Um dos motivos. Porque ninguém tem que ver a minha cara. Eu não sei se eu sou bonito ou se eu sou feio, se eu tenho um posto, se eu tenho um fusca. Não interessa. Mas as pessoas se interessam. Assim como elas estão jogando o joguinho do tigrinho, elas também estão seguindo muita gente, porque o cara tem uma boa lábia, tem uma boa aparência, o que junto, muito frequentemente, leva aos nossos amigos estelionatários. E o cara é um completo idiota e está falando sobre um assunto que ele muitas vezes não sabe. Boa parte dessas influencers, quando aparece alguma coisa, a gente sempre vai dar uma olhada, para ver o que está aparecendo de novo no mercado. E você vai ver o cara. Quanto tempo de mercado você tem? Um ano. Irmão, um cara que tem um ano de mercado, você dá bom dia para ele e olha lá. Você vai aprender com o cara? Um ano de mercado? Não, né? Pelo amor de Deus. Mas os caras estão lá dando aula, falando, acontecendo e tal. Infelizmente, as pessoas não conseguem diferenciar o joio do trigo e seguem tudo o que aparece na internet. Especialmente se for uma pessoa bonitona, como eu falei, né? Tem um lifestyle bacana, se mostrar muito a casa, mostrar muito o carro, mostrar muito as viagens, mostrar muito o relógio bacana, ou coisa assim. Aí é que o cara fala, esse aí é o bom. E segue, e segue e ouve esse tipo de bobagem que você ouviu. Opções não são uma aposta. Não mais do que qualquer outra coisa no mercado de ações. Isto aqui é um jogo? Sim, isto aqui é um jogo. Por que isto aqui é um jogo? Porque se você pegar pela teoria dos jogos, você vai perfeitamente encaixar isto aqui naquilo. O que é um jogo? Um jogo é alguma coisa que te promete um resultado positivo, no caso financeiro, com resultado incerto, calcado em probabilidades. E isso é a definição do mercado. Também é a definição de opções. Também é a definição do jogo do tigrinho. Qual a diferença, por exemplo, entre um pôquer e roleta? Ambos são jogos num cassino, não são? Pôquer e roleta. Você entra no cassino, quem já foi a algum cassino na vida, viu que tem lá a mesa de pôquer e tem a roleta. Tem aquela maquininha que você fica slot, que você fica puxando, bota uma moedinha, fica girando aqui o negócio. Qual a diferença entre esses dois jogos? É que um é um jogo de azar, que é a roleta, que é o slot, que são quase todos os jogos num cassino, aquele de dado e tal. E o outro é um jogo de habilidade, que é o caso do pôquer e também é o caso do blackjack. Nesses jogos que tem um componente de azar e sorte, claro que tem, porque depende de como as cartas vão ser distribuídas, faz parte disso. Também o mercado, e eu já até mencionei recentemente, o cara não pode ser um azarado e desgraçado, porque se for não adianta. O cara pode fazer o melhor analista do mundo, mas toda análise que ele faz é certa, mas dá errado antes de dar certo. O cara vai perder dinheiro. Então, alguma sorte faz parte do jogo. Mas, um jogo como o pôquer ou o blackjack, ele é um jogo de habilidade muito mais do que de sorte. Ele exige estratégia, exige tática, exige conhecimento, para o cara saber quando ele vai participar, quando ele não vai participar, quando ele vai participar com muito, quando ele vai participar com pouco. E essa é a diferença entre o Zé Beócio, que entra num cassino com dinheiro, senta na mesa de pôquer e perde tudo, e o cara profissional que senta na mesa de pôquer e ganha dinheiro. Infelizmente, as pessoas entram no mercado com o espírito cassino. O cara entra aqui, exatamente com essa ideia. Eu vou botar uma grana aqui, e isso aqui é muito fácil, né? É só, ou sobe ou desce, não tem muito o que fazer. Ou isso aqui sobe, ou isso aqui desce. Então, você tem, teoricamente, 50% de chance de acertar o que você vai fazer. Só que não é bem assim. Também não é assim no pôquer. Não é falar assim, ah, minha carta eu jogo. Não, aqui não tem toda uma estratégia, eu pessoalmente não sou um jogador de pôquer, já joguei, mas assim, com amigos, né? Sem valer dinheiro. Não gosto de jogos de dinheiro, já de antemão. É uma característica minha. Não gosto, não faço. Mas nada quanto, quem quiser fazer, que faça. Mas pôquer é um jogo espetacularmente de estratégia. Seria como você dizer que xadrez é um jogo de azar. Não, xadrez não é um jogo de azar. Pôquer também não. Pôquer envolve algum azar e sorte, que o xadrez não envolve, né? Claro, xadrez não tem um componente aleatório, pôquer tem. Mas, se você for um jogador realmente bom em pôquer, você vai ganhar dinheiro. Como também se o cara tiver controle de risco no mercado e controle emocional, que o cara também tem que ter no pôquer, você também ganha dinheiro no mercado. E também nas opções. As opções estão mesmo muito longe de serem um jogo de azar, tá? A pessoa que fala esse tipo de coisa é um imbecil. Ou pode ser um imbecil com agenda. Então, muitas vezes é. É um imbecil com uma agenda. Qual é a agenda? Ele está propagandeando outra coisa. Ele tem o interesse de te jogar para alguma outra coisa. Esse, muitas vezes, é um imbecil. Ou ele não é um imbecil e só tem a agenda, tá? É muito comum também. O cara está ali sendo patrocinado por um troço desse, um negócio desse. E vai ali para tentar convencer as pessoas a fazerem isso. Jogarem, fazerem e tal. Como se jogo... Ainda mais se não entende. Cara, qual é a probabilidade de você, no final das contas, ganhar de um cassino? Num jogo de azar? Ela é remota ou basicamente zero. Você pode ganhar uma vez ou duas. Mas por que os cassinos são gigantes, multibilionários? E vocês não são. Vocês, os jogadores que vão ao cassino. Você conhece algum jogador de roleta, que tenha grana? São todos uns miseráveis, cara. São todas umas pessoas desgraçadas, sem grana. Por quê? Porque o cara vai lá na ideia de que ele vai ganhar do cassino. Não vai. Não vai. Ah, mas a probabilidade é basicamente igual. Não, não é. A probabilidade do cassino ganhar, na roleta especificamente, é de 52%. A probabilidade do cara que joga na roleta ganhar é de 48% ou 45%. Depende do tipo de roleta. Tem dois tipos de roleta diferentes. Então é 52% contra 48%. Vamos botar assim. Mas é só essa a diferença? Então quer dizer que o cara vai ganhar. Não, não vai. O cassino sempre vai ganhar. Porque o cassino está jogando no longo prazo. O cassino não está jogando contra você. Está jogando contra todo mundo. E para você não quebrar o cassino, ele limita o quanto você pode jogar. Então você não pode subir a aposta até onde você quiser. Ele te limita. Ele quebra as tuas pernas. Porque se não, existia a possibilidade de você ganhar numa sorte, numa jogada, de uma quantidade de jogadas suficientes, você poderia quebrar a banca do cassino e sair dali com muita grana. Ele vai limitar isso. Então não tem isso. O cassino sempre vai ganhar. Sempre. Porque a probabilidade está a favor dele minimamente. Minimamente. A margem é muito pequena. No caso da rauleta. Quando você vai para aqueles slots, a probabilidade, eu acho que é de 25% de você ter sucesso. Quer dizer, ele tem 75% de chance de perder. E as pessoas entram nesse tipo de coisa. O cara é um completo ignorante daquilo que seja estatística, daquilo que seja todo o evento de teoria de jogos, não sei o que. Mas ele entra ali achando que ele vai se arrebentar de ganhar dinheiro. As pessoas físicas, infelizmente, também entram no mercado fazendo day trade, achando que vão ganhar dinheiro e perdem tudo. E exatamente por isso que logo no início eu estava falando que as pessoas deveriam só poder fazer day trade quem fosse investidor qualificado ou alguma coisa parecida. Bom, então a Jéssica teve aí uma resposta um pouco louca, mas não. A imagem está tudo funcionando e tal. Então, vamos lá.